Música É, nós ouve mesmo Muito bem, estamos de volta aqui nessa segunda-feira Para mais um Pânico na Jovem Pan Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 toneladas Minha querida Paulinha, vamos lá? Vamos lá, dona Paulinha Emílio, hoje meu beijo Você sabe que meu quadro Hashtag Pânico pelo Mundo é um sucesso Sucesso Então hoje meu beijo vai para Stephanie Martins Ela mora, Emílio, na cidade mais ao norte do mundo Em Hamfest, no norte da Noruega Não sei se eu falei direito o nome da cidade É Hype Forge Hype Forge Não, onde ela está, estou falando onde ela mora Ela é nordestina, praticante da arte É onde tem o Aurora Boreal É lindo, hein? Ela é nordestina, praticante da arte do Oxente Pronto Então ela está bem longe, mas ela sempre acompanha o Pânico pelo YouTube Então um beijo bem grande para você Stephanie, quem quiser participar do meu quadro Hashtag Pânico Pelo Mundo Vai lá, me marca Arroba Paulinha Pânico E Emílio, eu queria mandar um beijo e parabéns para todo mundo da Jovem Pan Pela transmissão nesse último final de semana dos Santos Políticos Então, muito orgulho de fazer parte Tá feliz que o Barba foi em cana Abraço para o Vila Abraço para o Vila Vila quase teve Você tá feliz que o Barba foi em cana É isso, todos nós estamos É, é a felicidade Já chegou aqui para causar treta Muito bem, Emílio, hoje teremos a presença Eu posso dizer do meu amigo, meu camarada E um dos maiores treinadores deste país Professor Muricy Ramalho Meu tio Aí sim É isso aí E Denilson também vai estar aqui hoje Ah, Denilson nele É, vamos ver, vamos ver Mas eu trouxe para vocês Pois não Algo sensacional, Paulinha Por quê? Porque há uma preocupação no Brasil agora Qual é? Carioca Pois não, Emílio Temos aqui hoje esse pesquisador Ele veio da Hungria É E ele tá aparecendo na televisão Toda hora você tá vendo E ele tá falando sobre um caso É Que nós devemos jamais esquecer Que foi o 7x1 que nós tomamos É Lá na Copa de 2014 Aqui no Brasil Aqui no Brasil É Você sabe que a partir daquele momento Tudo deu errado Tudo Pra nós Eu acho que vai começar É Deixa, vai, Emílio Eu acho Eu acho E é o seguinte, ó Não é só isso, não Ele disse Que se a gente não trocar A TV zicada Sério, Emílio? A TV do 7x1 Se a gente não trocar essa TV Vai dar ruim pro Brasil Na Rússia Não, eu não Você acredita nisso? Mas na dúvida, Emílio Na boa, eu evito Muito bem Vamos conversar com ele agora Uma salva de palmas aqui Para o Lázio Garzo Lázio Garzo Não, Garzo senhor Eu Lázio Gábor Gábor Lázio Gábor Tudo bom? A senhora Milha Dona Carioca Olha, aliás Obrigada da gente Da Pânico De receber eu aqui Aliás, Pânico Bom nome, né? Porque Pânico Precisa brasileiro Tá no Pânico Porque esse negócio Tudo que acumulou Do Energia do 7x1 Tá tudo nos televisões De vocês Tá tudo na televisão Tá tudo lá Como é que se mede isso, doutor? Ah, eu mede isso Eu invento aparelho Chamar Retrómero E eu mede Energia Nos aparelhos Tudo que acumula Energia negativa Ou positiva Que chama Retroenergia Eu vou dar Exemplo contrário Do 7x1 Que nem na Hungria Teve um 10x1 Da Hungria Que ganhou do El Salvador Esse é muito bom As famílias Que assistiram Esse partido Na TV Esse TV acumulou Energia positiva Esse é muito bom Seu Emílio A Hungria já meteu 10x1 em El Salvador Foi um dia mais feliz Do Hungria Esse, seu Carioco É meu Mas sabe o que acontece Com essas famílias Que assistiam TV Tem casa Que tem TV Com Energia Positivo Esses casa Faz dobro de Bully Bully Dos casas Que não tem TV Do sorte Você mediu Bully Bully Das famílias também? Pera Não olha com esse cara O que você está pensando Que é Bully Bully? Sei lá Bully Bully é festa Seu Carioco É festa Eu gosto muito Do Bully Bully Que faz do Energia Positivo Então quer dizer Pelo que eu estou entendendo Meu querido doutor Pela sua sabedoria Pela sua sapiência Se a TV Passa coisa boa Fica coisa boa Energia Positiva Essa TV que passou coisa ruim Ah, esse Lá Que fala Em Mall York Na Hungria Fala Serencilen Televisio Que vocês falam Na Brasil Como é que vocês falam? Que TV Zicado Esse TV Zicado Bom, esse Gosto de TV Zicado Não pode O que acontece aqui Os TV que estão Com o TV do 7.1 Tá tudo TV Zicado O brasileiro troca Esse TV Zicado Ou vai atrapalhar o Bolondosh Por seleção na hora da jogo Bolondosh? Bolondosh É pior do que Bully Bully? Ou se eu olhar com a cara Essa cara de novo Esse moço só pensa besteira Assim, olha seu carioco Bolondosh e Bully Bully Não, não, não Bully Bully é melhor Eu não troco a Bully Bully Pra Bolondosh Bolondosh não bom Não pode Você tem que trocar O TV do Bolondosh Se o brasileiro Quer escapar Do Bolondosh Aí troca o TV Zicado Seu carioco É, sério? É Olha, de tanto que você Tá falando aí De trocar a TV Eu tô achando que você Eu tava assim pensando Olhando bem pra você Achando que você era Garoto de propaganda Do Magazine Luiza Por que esse moço Provoca eu tanto? Eu não vai Olha, seu moço Não Eu pesquisador sério Eu tô aqui pra ajudar Brasileiros A não se arriscar Com o CETIUM Vocês tem que se livrar Da Bolondosh Vocês tem que ter TV De boa sorte Troca o TV Zicado Pra TV de boa sorte Aí Bully Bully Toda hora Muito bem Muito bem, doutor Você já me convenceu Eu trocarei a minha TV Não vou arriscar Eu não vou arriscar Não vai, Emílio? Porque afinal de contas Também pode ser Que não seja só no futebol A zica Mas Emílio Eu não sei Da que o senhor Tá falando Emílio Na dúvida Eu sei que o senhor É um pesquisador sério Eu aqui não vou ter coragem Eu particularmente Não vou ter coragem De ver o Brasil Na mesma TV Que eu vi o 7x1 Agora essa pessoa Tá falando coisa boa Sai zica Sai zica Exatamente Sai bolondosh Do TV Troca TV pra TV Sem zica TV do sorte Essa Eu nunca tinha pensado nisso Meu querido doutor Bully Bully Tinha que vir Uma sabedoria húngara Para nos livrar De um vexame como esse Ah mas eu estudo Muito a retroener Que tá aqui pra isso Tá aqui pra ajudar Brasileiro Não passar o que Húngria passou também Húngria perdeu do Alemanha também Sim Foi lá no 54 Que perdeu Foi 3x2 de virada Esse foi muito triste Esse TV Acumulou TV zicado Muito bem Queria agradecer Uma salva de palmas Uma presença ilustre Posso não Posso não Uma presença ilustre Nesse programa Abraço cara Um abraço pra você Adorei a Hungria Eu conheci a Hungria Ano passado Aí ninguém Eu fui tão legal Que eu fui lá Ver o Massa E ele não correu TV zicada TV zicada Esse moço Deve estar zicado Seu presta atenção Troca o Carioca Troca o Carioca Acho que eu vou pra Curitiba Muito bem Vamos trabalhar Tá começando o pânico aqui Muito obrigado doutor Muito obrigado Muito bem meus queridos Se vocês me permitirem Eu gostaria de ler aqui Para vocês uma mensagem Que cai muito bem Nesse momento Já que nós temos Um convidado ilustre Nesse programa Acabei de receber De Março Atala Grande Março Atala Março Atala Me manda aqui Uma mensagem Pelo Whatsapp Dizendo o seguinte Lula está preso Segundo os coxinhas Ele é culpado Segundo os moralistas É corrupto Segundo os artistas É um mito Segundo os intelectuais Não há provas Segundo a esquerda É perseguição Segundo os petistas É inocente Mas segundo 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 mesmo É o Parmeira Muito bem Senhor Joris Super engraçado Parabéns Março E o Vasco Ele esperava Foi na seleção Porque não quis Está agora fazendo um espetáculo Com o Denilson Show e com o Guilherme Alves Está aqui Muricy Ramal Aqui é trabalho Muito trabalho E aí beleza? Certo Muricy Prazer Estar aqui novamente Calmo e tranquilo Legal Muito mais tranquilo Treinador realmente é complicado Você foi um cara que falou não Para a seleção brasileira Eu não conheço outro Por que você falou não? Porque sei lá Eu fui criado assim Meu pai realmente Era um cara que Trabalhava no mercado de pinheiros Era um cara Que não teve um estudo Mas ele ensinou Para o nosso irmão E para mim também Que a palavra é super importante E quando o Fluminense Veio aqui em São Paulo Me contratar Da primeira vez Eu tinha um contrato Com o São Paulo E disse não O Fluminense Falaram não posso ir Porque eu tenho um contrato Com o São Paulo Eles ofereciam muito mais Na época Aí depois que eu fiquei livre O Fluminense veio Me fez o contrato E eu disse a eles Que eu iria para o Rio Mas ia ficar só seis meses Porque eu não sabia Como é que era lá O tipo de jogo Que eles queriam A estrutura E também queria Que eles me conhecessem também E você tirou o Fluminense Da Série B É Não, eu tirei o Fluminense Depois de 26 anos No Campeonato Brasileiro Não da Série B Não, foi o Palmeiras Perdão Você tirou do rebaixamento Depois, desculpa Então O que acontece Depois de seis meses O Fluminense começou E ia tão bem Nós assumimos A primeira colocação No Campeonato Brasileiro Ele falou Agora vamos acertar O contrato de dois anos Falei, legal E um contrato muito legal Em seguida Logo depois Só que esse contrato Demora um pouco Tem advogado Essas coisas todas E nesse seguida Uma semana depois Os caras da CBF Me chamaram Para conversar com você Eu fui lá conversar Lá no Rio Me levaram para um clube de golfe Que não existe Ah, sei São Corrado ali Eu ia ter a seleção brasileira Para a Copa do Brasil Os caras me levam Num clube de golfe Para me discutir isso Não existe Um monte de gente O que você está fazendo aqui Falei, meu O que você está fazendo aqui Conversar com o cara Vai jogar golfe Foi no carrinho de golfe A elegância Bonita Você de porra Tinha que ir Na CBF No Lely Estratoria Conversar não O cara, porra Cadê o presidente? Aí ele chega Ele lá de bermúdio O caramba Falei, porra O cara Tá me tirando Então, cara Aí três horas e meia De conversa O cara, né Pô, só conversa mole Eu não sou ligado Nesse negócio Estou olhando ele Estou mirando ele, né Depois de três horas e meia Ele falou E aí, meu Tá tudo certo? Você é o Tega na seleção brasileira Falei, meu Tem um detalhezinho Qual que é o detalhe? Porque eles são arrogantes Eles são donos de você Eles acham que são donos Compram tua alma Eles acham que Porra Você tem que falar sim Pra eles sempre, né E ele fez essa pergunta Qual que é o problema? Eu falei O Fluminense Pô, a que que tem o Fluminense? Não, que eu a semana passada Dei a palavra pra eles Que eu ia ficar mais de dois anos lá, cara Então não pode ser assim O que que eu esperava dele? Liga o cara do Fluminense Fala, meu Vamos tirar o seu técnico Daqui pra seleção brasileira O cara liberar Ele falou Não, você vai lá e resolve Fala assim? Resolvido, cara Vou pro Fluminense Chupa Porque você não pode falar sim Por quê? Eu ia simplesmente pegar o telefone E falar Ô, Arcades Ô, Celso Barros Celso Barros Que é o cara da Unimed Falei, meu Não vou mais Pô, não pode assim, cara Não é assim a vida Por mais que a seleção É um sonho da gente Pra mim é um sonho Como é sonho de jogador de futebol Mas eu não posso simplesmente falar Não vou mais Eu não ia dormir, cara Mas você não sentiu muita Não sentiu muita garantia Você falou Pô, o negócio aqui é meio É meio zoado Não, não é A única coisa que eu queria dele Era isso, né Garantia não tem garantia Porque o Mano entrou no meu lugar Lá não teve garantia nenhuma Tiraram o Mano também O time de futebol Mesmo a seleção brasileira Não existe garantia É resultado O cara entrou lá Tem que ganhar Acabou Isso é conversa moda Quando o cara fala Quando você ouve falar de planejamento Projeto Isso é tudo mentira Isso não existe O que existe é ganhar Quarto ou domingo Senão você não manda ir embora É uma coisa simples Resultado É resultado E não adianta querer agradar eles Porque eles te mandam embora também Depois ainda fala mal de você Porque isso agradou eles Então É Não é que eu não senti firmeza Eu sabia disso Mas o que eu queria Era uma coisa limpa O que eu queria Não era dar as costas Pra um clube que me abriu As portas no Rio de Janeiro Que foi o Fluminense Então você não pode simplesmente Eu aprendi assim Se for alegre é o título, né Eu aprendi assim com meu pai Ou seja Você é o que você conversou Você não precisa assinar nada Mas o que você conversou Você tem que cumprir, cara Então não pode assim Então Se eu chegasse e falasse pro cara Não vou mais Eu ia me sentir mal pra caramba Ia estar no Glamour Ia estar na Seleção Brasileira Na Copa do Brasil aqui Mas porra Eu não ia me sentir bem, cara Nem sabe também Porque o Mano não foi, né Ah, então É Apareceu o Filipão ali Mas na época do Filipão Eles te procuraram Antes do Filipão de novo Ou não mais? Não, não Pegaram pilha Aí não dá, né, meu Pegaram pilha O cara mandou o cara Depois daquele não lá Eles vão me procurar Mas aí o cara Deu problema do Ricardo Entrou o outro É, aí entrou o outro Já não era mais o cara Aquele rolo Lá entrou o Marim Que também estava solto É, tudo estranho, né, meu Tudo estranho Mas, ô Maurício Você acha que isso É a torcida que é muito exigente Que não aceita O segundo lugar, por exemplo O segundo lugar pra nós É derrota, né Você acha que a torcida é muito O torcedor brasileiro A imprensa também É muito exigente Os caras maltratam vocês ali na Aquela imprensa ali Parece uma Na Coritiba eu adoro Mas ali é o seguinte Ali é uma, meu Você faz o seu trabalho Eu faço o meu Eu também adorava, sabe Eu gosto do embate Eu gosto da confusão também, entendeu Então eu dizia Eu sou um cara muito democrático Você faz a pergunta Se você quiser E eu vou responder do meu jeito, cara Entendeu Então você Pensa o que você vai falar comigo Porque vai Vai ter uma resposta legal O que sabe o que acontece, né, Maurício A gente já até trocou essas ideias É que às vezes o jornalista Não sabe nem o que está acontecendo Lá dentro do clube Às vezes o bicho está pegando É lá dentro do clube É porque lá dentro É dirigente enchendo o teu saco Porque lá dentro é complicado, entendeu Lá dentro é O viciário é muito fechado, entendeu Então você não sabe o que acontece E você não pode estar falando Tem muitas coisas que não dá para falar Sim, é conselheiro do clube Enchendo o saco Querendo armar time Aí você tem que aguentar a porrada, entendeu Você não pode falar de um jogador Que é um mala Porque tem uns malas, né, cara Muito E geralmente os mais ou menos Mas mala em que sentido? Ah, os mais ou menos O cara se acha Não quer treinar um pouquinho mais Reclama que o bife está mal passado A meia não faz Aí os craques Você vai para o craque O craque não está nem aí Trabalha para caramba Tipo Neymar, Kaká Legal citar o Neymar Porque teve até uma polêmica Do Neymar recentemente Com o nosso Casagrande E o Casagrande foi lá E colocou uma posição dele Que tem gente que começa A regar para o Neymar O que você acha do comentarista Casagrande e Neymar nesse caso? O que eu acho é o seguinte Ele tem razão em algumas coisas Porque eu trabalhei com o Neymar Dois anos no Santos Estive com ele no Barcelona também Que eu fui lá um tempo Estudar Estudar um pouquinho Eu acho que por exemplo No Mundial Não dá para ele tomar cartões Amarelo como ele está tomando O Casagrande tem razão nisso Verdade E o dia que eu encontrar com ele Eu posso falar isso para ele Porque eu tenho essa liberdade Mas em outras coisas Eu não estou de acordo Com o Casão Porque o moleque Eu nunca vi um jogador Tão profissional como ele É que ele dá aparência Porque ele é garoto É fanfarrão É garoto Rico, milionário É avião Que bom Mas ele trabalhou por essa grana Porque no Brasil Quando o cara tem grana Mas o dele Pô, sabe que ele trabalhou para isso Porra Vai ficar o que? Acaba o jogo e vai para a casa dele? Ele tem que tomar cervejinha Quem não é de bebê Mas porra Tem que ser A mulherada Assar uma picanha Assar uma picanha Que você falou Então o que acontece? As pessoas têm inveja Tem mal uma gordura Agora ele no dia seguinte Ele está lá de manhã cedinho Não atrasa o momento Com ressaca ou sem ressaca Mas ele não é muito de bebê não Ele não bebe Você toma alguma coisinha é muito Eu nunca vi, né? Mas o negócio dele é outro mesmo É a picanha que ele adora É da Marquezine Eu acho que é normal, né? Lógico É da idade Claro Mas porra, então Que picanha, hein? Que picanha que ele está mandando Hein, Murilo? Tem umas picanhas boas Aquela marmolizada Mas a galera esquece Que o Romário fugiu de concentração Claro, meu O Romário O resultado acabou Mas esse cara Esse cara nunca fugiu de concentração Ele é o cara que mais treina no Santos Ele é o melhor preparador físico do Santos na época É Sempre foi o melhor preparador físico Então, porra Você vai falar o que? Chega no jogo Arrebenta pro jogo Fazia 3 gols pra você Porra, meu Vou falar o que pro cara desse? Só ele falava de vez em quando Antes do jogo Ele falava Depois do jogo Eu tenho umas primas aí Uns amigos Dá pra sair Dá pra liberar o professor Aí eu sempre falava pra ele Porra, você tem prima em tudo quanto é lugar Cara Tem prima pra caramba Mas olha que é o seguinte Legal Se a gente ganhar o jogo E você fizer a diferença Tá liberado das primas, cara Mas se não tiver resultado Sem prima, meu irmão Então era assim que ele fazia Sem prima, meu irmão Era muito assim Muito na cara do cara Entendeu? Ô Muricy Eu gosto muito de uma coisa Que você A gente conversando Você me contou É muito engraçado Na época que você Era treinador de São Paulo Que você não usa carteira Eu já vi É maravilhoso Ele usa o que? Como é que você vai ir pro jogo de São Paulo? É só com a carteira Carta de motorista Só com a habilitação Só com a habilitação Eu aprendi com o Telê, né, cara? É É muito boa Ele não vai com cartão Não vai com nada Por quê? Porque o São Paulo que é responsável O problema é deles É claro O problema é do São Paulo Eu aprendi com o Telê Isso aí aprendi muito com o Telê, né? Gênio Então é um gênio Ele só vai com o RG Não vai com o Telê Além do gênio como futebol Que realmente era mesmo Gênio como pessoa Sim Como caráter, né? Isso aí é o que mais deixou Eu acho que deixou no futebol Principalmente pros jogadores Que iriam ouvir coisa boa Era os valores Você foi assistente técnico dele? Muito tempo Ele foi meu treinador primeiro Você jogou no São Paulo? Ele foi meu treinador primeiro Ele foi treinador em 74 Quando eu joguei no São Paulo E ele foi meu treinador Já conhecia ele Porque o Telê era um cara difícil de lidar, né, cara? Ele era, ele era Não era assim Porque tinha uma semana Que ele não queria conversar, cara Então você tinha que saber Porque o cara não quer conversar Tá puto, sei lá Entendeu? Falar, meu, tudo bem Não fala nem bom dia Legal Aí tem outra semana Que ele queria contar piada todo dia, cara E, pô, aí eu queria Bipolar Bipolar Eu queria aprender Então, meu, eu aceitava tudo esse negócio Eu sabia o que ele queria ou não, né? Ô, Muricy Você é comentarista da Sport TV E tem contrato até o final da Copa Aí esses dias Estava pipocando na internet Que depois disso Você vai abrir negociações novamente Pra voltar a atuar nos gramados A ser técnico E que seu clube preferido seria o São Paulo Queria saber se procede isso ou não Não, o cara me perguntou, né? Se depois da Copa do Mundo O que eu ia fazer, né? Claro que eu tô gostando Do que eu tô fazendo Porque ali Você vai pra Copa, né? Inclusive, você vai fazer Não, eu vou pra Copa Você vai pra Rússia, né? É, eu estive na Copa da Confederação Agora eu vou pra Copa do Mundo, né? Acontece que ali é mais tranquilo, né? Eu não perco o jogo Ali é mais... Ali tá fácil pra caramba, né? Por neto Você erra Ninguém fala nada Então tá... Mas eu tenho, assim, o pensamento Mais na frente, né? De voltar pro futebol Mas não como técnico Não quero mais Diretor de futebol Na coordenação técnica Que é que faz o meu campo Entre a diretoria e o treinador Seria o quê? Comprar jogador Essas coisas? Não, que ajuda a escolher o treinador Que tipo de treinador Que eu sou, por exemplo, um clube que é Entendi Entendeu? Que tipo de jogador Que tipo de jogador? Coordenador, né? Diretor que é Diretor contrata Porque aí é grana Não tô afim Tá, você... Seria o que o... Como é que é o nome dele Que fez muito tempo no São Paulo? Como é que é o nome dele? Que ganhou até no Figueirense lá Ah, Milton Cruz Tipo o Milton Cruz Falar com ele agora há pouco É tipo o Milton Cruz Tipo o Milton Cruz É, claro Mas não é que é no São Paulo Eu quero falar que o rapaz Aproveitou que é do São Paulo Mas isso se tiver um projeto legal Porque se tiver também Um projeto de coordenador Como a maioria faz Que o cara não tem autonomia A coisa nenhuma Eu não quero, cara Entendeu? Então eu vou ficar no que eu tô Que eu tô feliz Eu tô muito feliz na Esporte TV Entendeu? Então... Mas você encheu o saco De ser treinador? Ah, encheu o saco Mas sabe o que mais pega, cara? É... Família Pô, eu fiquei minha vida toda Sem minha família, cara Eu não criei meus filhos Sem tração Mas ô, ô, Muricy Oi Você se afastou do... Deixa ele completar Deixa ele completar Deixa ele completar É só pra explicar Que ele se afastou dos gramados Depois de inúmeros episódios De arritmia Sofridos na lateral É, eu fui pra UTI três vezes Também tava treinando o São Paulo Porra! Se é melhor você voltar Como jogador pro São Paulo Não, mas peraí É complicado São Paulo O cara já joga Você tá louco Família Você é uma família grande E tal E é complicado A vida inteira Você tem que chegar pra tua família Por isso Não, não é É que eu fiquei muito tempo Sem minha família, né? Então é que eu tenho Uma mulher que é a Rosa Que é fora de série Aguentou a porrada, né? Tá sempre junto Toca tudo Toca tudo E eu ia pra trás Do negócio, né? Acontece que, pô Por exemplo Eu conheci minha filha Com três meses de idade Porque eu jogava no México Eu morei no México Se seis anos E minha esposa Queria ter o filho aqui Veio pra cá E teve a Fabíola aqui E eu conheci com três meses Minha filha foi pra lá Nossa É Não vi meu pai ser enterrado Não cheguei no enterro do meu pai Porque também estava no México jogando É Minha mãe teve AVC Quando ela morreu Eu também não estava aqui Estava em Recife, no Náutico Então, por exemplo Nas fotografias da família Eu nunca tô, cara Eu sou estranho, cara Você tem que falar Você tem que agradecer Na verdade Eu sou fotógrafo Pô, eu chego lá Quando eu chegar De vez em quando em casa O cachorro latia Ficava bravo É bom ficar fora Quando eu tava Três meses de idade O cachorro não reconheceu Porra, eu não vivi, cara Com a minha família, entendeu? Você não tem fim de semana Futebol é segunda a segunda, entendeu? Hoje não Hoje, porra Eu vou lá pro meu sítio Que eu tenho aí Em Biúna Vou pra praia Vou pro ano que eu quero, entendeu? Nunca fiz isso Eu vi que tem um mundo Fora do futebol Que é muito bom, né? É, bom demais É que eu fiquei tanto tempo Pô, você foi até no meu show, pô Então, beleza Show demais, hein? Não, não, mas você tem ido Então, eu tenho ido nos lugares É que no futebol É uma bolha Que você entra nela Você não consegue sair mais, cara Entendeu? É um vício Que você não consegue sair E agora que eu saí Eu tô vendo que existe coisa boa Fazer o futebol E acabou o teu problema também Acabou o teu problema Mas você não acha que uma hora A competição A adrenalina Aquela adrenalina Não, meu Eu fico vendo os jogos O que é mais fácil É ver jogo E também comento os jogos É... Mas eu ali Quando eu vejo o treinador Na beira do campo Eu não quero mais, cara Porque eu sei o sofrimento Que ele tá passando ali Não só ali Fora Um dia antes do jogo A pressão que ele toma Que ele tem que... Porque assim O técnico E o técnico leva a sério Ele tem que pensar Por exemplo Que ele pode ter 20 milhões de pessoas Que a torcida do time dele Que vai fazer triste Ou feliz Isso é uma responsabilidade Muito forte, cara Você entra Você perde um jogo Você não tem ideia Você chega no seu prédio No elevador O cara fala Que merda, hein, meu Você toma pavor do porteiro É um vizinho, cara É Na minha casa tem três Que era São Paulino lá Pô, eu tomava em casa Eu falei Caramba, pai Foi mal hoje, hein Fazer o que, meu Todo dia Você quer ganhar Entendeu? Quer ganhar todo dia Eles querem ganhar Porque o torcedor Quer ganhar todo dia, né, meu Então você se sente muito Impressionado por isso, entendeu? E eu não sou o cara Que acabou o jogo Perdeu Ah, tá tudo bem Perdeu, meu salário vai vir mesmo Não tem essa Sou um cara que sofre com o negócio Quer a coisa certa Vou pra casa ver o tempo E não vou dormir Entendeu? E o jogo depois de novo? Você assistiu o jogo depois de novo ou não? Qual jogo? O jogo Às vezes você perdeu o jogo sempre Sempre? É Claro que eu tinha que Principalmente quando eu perdia, né, cara Porque eu precisava ver os defeitos do time Pra ver se eu podia melhorar no dia seguinte, né Você não dorme mesmo, né? E coletiva com os engraçadinhos Ah, esse era o mais legal, né, cara Porque eu também já sabia quem eram os caras Era maravilhoso Já sabia quem eram os trouxas Eu já sabia quem eram os caras também, entendeu? Que eles iam perguntar Então Já vinha preparado Você já pegava, né? A borrada já tava pronto também, né? A pauta, né? Já tinha o BO dos caras Que já corrida Ô, Maurício, deixa eu perguntar um negócio pra você Por exemplo, tem muito cara que eu conheço A gente tá muito mais ligado com jornalista e tal Que cobre, principalmente na Copa do Mundo Que torce contra O cara torce pro Brasil perder Ah, tá Por que que o cara torce? O jornalista brasileiro Por que que o cara torce contra? Ele torce contra o esquema? Ou ele quer Ele acha que se o Brasil perder Ele vai ter mais importância Ali na resenha Vai ter mais Eu acho que essas duas coisas Primeiro, se ele torcer contra o esquema, legal Porque a gente tem que melhorar O esquema, por exemplo O que aconteceu na CBF Todo esse tempo aí De o nosso presidente não pode sair do país O outro tá preso O outro tá sumido Essas coisas, eu acho que ele tem A imprensa tem que brigar E tá brigando E tá brigando com razão, né Mas assim E torcer, assim Quanto o time Quanto o Brasil Eu acho que é mais pra tirar Algum tipo de proveito, né Mas é muito pouca gente Sim, sim Mas tem Mas tem Agora, se você vai pra clube de futebol Aí já é bem diferente Aí existe o lado político do clube Por exemplo Os caras que tão lá dentro Que tão fora, que é a posição Torce Pro time perder Pra enfraquecer Pra ele entrar Isso é um absurdo Eu acho, né Porque o cara é do clube Torce pra esse clube E vai torcer no estádio contra Mas você não acha que isso que Por exemplo Não prejudicou o São Paulo Nos últimos 10 anos Claro, claro É isso que mais prejudicou o São Paulo Isso é o que mais prejudicou Porque A guerra política, né Ah não E além de tudo O São Paulo ganhou muito, né Carioca O São Paulo ganhou muito E quando você ganha muito Você acha que é o cara Soberba E aí que é o problema, né Quando você começa a achar Que é o cara E o São Paulo começou a achar Que é o melhor do mundo Entendeu Da estrutura Porque sempre foi diferente mesmo O São Paulo sempre saia na frente Com estrutura Com algumas ideias Entendeu Era diferente dos demais Aí começou a achar Que cada um achar Que foi eu que fiz Agora eles falaram na época É igual quando eu ganhei lá O tricampeonato Um deles lá Um deles que estão por aí Inclusive estão por aí Dirigentes Falou Não, só ganha Porque a estrutura aqui no São Paulo É ótima Eu fui pro Rio de Janeiro E ganhei sem estrutura Toma, velho Eu ganhei porque era bom treinador Eu fui pro Santos Também ganhei porque era bom treinador Eles não sabem o que é uma laranjeira Porra Treinado naquele campinho Não tinha nada Entendeu Aquele campinho Também na China também Que na época não dizia nada Xerém Que é do lado do Rio, né É, então O jogador tem que ir 40 Clamando pra treinar Então acontece Os caras de São Paulo Achavam que eram os caras E aí começa a perder Pra você mesmo, cara Aí começa a separar as pessoas Né Vários grupos políticos Até esse presidente atual Falou outro dia em relação a isso E é verdade E aí começa a ir aonde Respinga Vai lá pro CT da Barra Funda Apesar que o Murumbi A parte política é no Murumbi Mas vai pra lá isso aí Porque não vê um clube sólido Não vê um clube compacto Unido Não vê um clube unido E o jogador percebe isso aí Quando o jogador percebe Não é legal Ô, Muricy Você é um cara apaixonante Pra mim Eu posso fazer um break Só fazer uma grande homenagem Eu vou chamar o break Você é um cara apaixonante Os maiores técnicos que tiveram em São Paulo Foi Tele Santana e Muricy Ramalho Daqui a pouco a gente tá de volta Aqui na Jovem É isso aí Muito bem Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na programação Eu quero lembrar que o Muricy Vai tá com um espetáculo É um talk show Uma resenha Uma resenha Talk show esportivo Aqui é trabalho E muita resenha Dia 14 de abril Às nove da noite No shopping Vila Lobos No opus do Vila Lobos Maravilhoso Teatro, Emílio E ele vai tá com Denilson Show Denilson Show Gente do céu É uma mala Denilson Show Esse é o mala do negócio E o Guilherme Alf Que a gente não falou com ele Né, Guilherme? Tô aqui, tô presente Eu sei, eu sei Então pode continuar aí Porque daqui a pouquinho A gente tem mais um bloco aqui Ó, dia 14 de abril Que é Quando vai ser dia 14? Sábado que vem Sábado que vem Sábado que vem Entra lá Daqui a pouquinho A gente volta com o Muricy Aqui na Jovem Pan Muito bem, meus amores Estamos de volta Hoje uma presença ilustre Nesse programa Muricy Ramalho Tá aqui Junto com o Guilherme Alf Ele vai estar apresentando o Talk Show Chama-se Aqui é trabalho e muita resenha Dia 14 de abril, 9 da noite No Teatro Opus Do Shopping Vila Lopos Depois no dia 5 de maio Em Porto Alegre No Teatro do SESI Dia 6 de maio Você de Curitiba Ópera de Arame Certo? Informações pelo telefone 508-39970 É isso? Inexperiência? Sei lá o que é isso, Paulinho Inexperiência 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 É inspiração com experiência Inexperiência Cada um é o que quer Hã? Cada um é o que quer Exatamente Muricy, o Denilson Show E o Guilherme Alf Guilherme faz o que no show, ô Guilherme? Eu sou o mestre de cerimônias Fico provocando os dois a contar um pouco das histórias Fico fazendo o meio de campo entre eles No primeiro tempo é mais voltado para as histórias do professor Olhar o treinador E contando muito dos bastidores Um pouco do que... Às vezes ele não pode nem contar na rádio Não pode contar na televisão Mas pra quem estiver lá Mas pra quem estiver no teatro Ele consegue contar um pouco mais Eu quero saber se ele vai contar Que ele vai ser presidente do São Paulo Que eu já estou sabendo essa informação Que eu aqui como... Ah, não Claro, eu tenho que dar uma informação quente Próximo presidente de São Paulo será Muricy Ramal Boa Não sei se vocês sabem Ele me garantiu que sábado, agora dia 14 No Teatro Alves, ele vai falar sobre isso Ele vai falar sobre... Exclusivamente lá no teatro Vocês estão sabendo disso Vocês já devem saber A gente já sabe, mas não pode falar Mas o grande público ainda não sabe Sabia, Paulinha? Não, você tem a primeira mão, né? Primeira mão O novo presidente de São Paulo E ele vai falar detalhes lá no sábado Ele finge de morto Ele está fingindo de morto E é muito bom porque É muito bom porque o Muricy surpreende muito No espetáculo Muita gente vai esperando o Denilson Que é mais engraçado Tem aquele jeitão dele Mas pasmem A gente conta histórias De quando o Muricy Ramal Ia para a balada Quando era jogador Sim Maravilhoso Conta, conta Conta muita coisa Na época não tinha celular Para registrar, né? Na época era melhor, né? Muito bem Amandinha, você que é palmeirense Está triste, cabisbaixa Muito triste Você está se sentindo roubada Triste duas vezes Estou se sentindo roubada Porque agora eu moro no lado do Palmeiras É muito frustrante Porque lá tem toda uma... Uma respiração do Palmeiras Eu queria saber O que o senhor acha De Rogério Senne Como técnico Porque eu Enquanto palmeirense Eu enquanto palmeirense Sempre odiei muito O Rogério Senne Porque é o Rogério Senne E agora ele é técnico E ele não começou muito bem Ele ganhou lá na Copa Flórida Cup E ele tem uma soberba Que é muito dele Quer saber o que o senhor acha Da postura dele Como técnico E como pessoa também Bom, é muito tempo Que eu não encontro o Rogério Assim, pra conversar Quando ele era técnico no São Paulo Porque é chato a gente ir lá Você não dava uns palpites no WhatsApp? Eu até tenho toda a facilidade Pra ir lá no CT Mas eu gosto de ir quando eu sou convidado Mas com certeza Eu acho Que ele escolheu Que ele não escolheu Acho que bem o caminho Pra ser técnico Foi cedo demais, né? É, não Ele tem que trabalhar uma base Porque de futebol Ele entende, eu entendo Todos nós entendemos de futebol Só que o cara tem que ter uma vivência Porque ele vai ter que falar não Pra muita gente Ele vai ter que segurar a onda De uma derrota Isso não é fácil O cara tem que ter uma história Nesse sentido Ainda ele não tem história como treinador Ele tem história como jogador E foi realmente no São Paulo O melhor de todos os tempos Mas como treinador não Então ele quis ir direto Fazer a transferência Pulou as etapas Pulou as etapas Eu acho Na minha opinião, né? Mas só que agora ele retrocedeu, né? Não, não é que retrocedeu Ele continuou um time profissional também E já teve uma Fortaleza Não, já teve uma derrota dura Mas é menor É claro Mas é um time profissional É time profissional E também não tem Mas eu Enquanto leiga Penso assim Não tem aquela Aquela cobrança do São Paulino, né? Tem, tem Vai lá em Fortaleza Olha a pressão que ele tá tomando Em Fortaleza agora Você não tem a dúvida Porque o futebol é assim Não importa o tamanho do seu time Tudo é pressão O cara que você ganha É campeonato do mundo Viu o documentário do Penapolense? Então o senhor acha que ele devia ter feito um curso? Não, um curso não Curso ele fez Ele foi pra Europa Fez curso, beleza Isso faz parte do treinador E a obrigação do treinador Mas eu acho que ele devia ter passado Por várias fases Da base Começar na base, né? E aí subindo pouco a pouco Começar como assistente técnico E aí achar um bom técnico Pra ser assistente técnico Como eu tive, por exemplo Eu tive Parreira Eu tive Tele Eu tive Minelli Eu tive muita gente boa do meu lado E eu aprendi muito com esses caras Eu acho que faltou um pouquinho nele isso aí Entendeu? Eu acho que ele não escolheu o momento certo Agora Ele vai ser um grande treinador Porque é um cara determinado Porque é um cara disciplinário Porque conhece o que tá fazendo Vai ser um grande treinador Mas é chato Mas o chato Às vezes o cara Eu também era chato no meu trabalho Chato pra caramba No meu trabalho Aí a gente saia do meu trabalho Vamos tomar cerveja O que você quiser A gente se encontrou várias vezes Lógico Eu e o Maurício Não veja não, Maurício A boa Vinho Toma um vinhão Eu lembro que nós íamos fazendo um programa no avião É verdade A polícia foi muito solista Então acontece Na boa Agora Ali É igual aqui Na hora do trabalho Aí tem que A cobrança é dura Trampo é trampo É trampo Não tem jeito Não é resultado O senhor acha que ele pulou essa etapa aí Ele não quis Meio que se rebaixar O que ele tá dizendo O que ele é chato Ele não quis falar mal Mas eu falo O que o Maurício está dizendo Elegantemente É falta de humildade É que ele não é bom Não E o Maurício é bom Porque o Maurício fez o ganso jogar É verdade Como o Zidane Sim Mas o ganso não era bom Mas foi falta de humildade Todo machucado Foi errado Ninguém acreditava nele Um ganso E o ganso jogava como o Zidane Aí Mas o ganso é ruim Eu achava que era bom O ganso jogava O ganso tava todo ferrado O Muricy Na mão do Muricy O Muricy Quem inventou o Neymar O Muricy Fez o Richarlison Jogar como o Jorginho Richarlison jogou Como o Jorginho Lacrou Richarlison lacrou Alex Silva Entrava que nem homem na bola Alex Silva Pirulito Arrasava Pirulito Pirulito Isso é o técnico Pirulito Fazia pirulito jogar Mineiro Mineiro No volante Mineiro Mas como é que é isso aí Mas o ganso era melhor É o jeito que o cara joga Ou é a conversa Não é tudo É claro que o cara Não adianta o seu cara Ser um jogador ruim Vai só na conversa O cara tem que ter talento Pra jogar Mas com certeza O técnico A gente tava conversando Nesse programa A parte tática Técnica Psicológica Ele tem que saber Porque é a obrigação Do técnico Agora A parte de gestão Do jogador É a mais difícil E é a única que ele tem que ser bom Por quê? Porque eles são todos diferentes São 30 jogadores Num plantel Que pensam totalmente diferente Vem de classes sociais diferentes Um é crente Outro é católico Outro é macumbeiro Outro é um monte de coisa Né? Então eles são todos diferentes E vocês tem que fazer Esses caras todos diferentes Pensar num objetivo só Que é o time Isso é o mais difícil Por quê, meu? Aí começa o cara Que vem da base Começa a jogar bem Já faz um grande contrato Já fica meio mala É vaidoso Porque existe muita vaidade Entre eles A primeira coisa que ele faz É comprar um carro importado Entendeu? Vê cheio de marra Já não quer ficar Depois do treinamento Treinando um pouquinho mais Então é difícil demais É a gestão E aí é a única que o cara Tem que entrar O cara tem que ser bom nisso O psicológico Claro, na gestão do vestiário Na gestão do dia a dia O que o cara chega É, o cara chega Bate na sua portinha Fala pra mim Um Land Rover Várias minas Tá preciso conversar com você também Porque eles tem problema Que nem a nossa Falei O que foi? O problema é com a minha mulher O problema é com o meu filho Sabe? É? Fodei Entendeu? Quantas vezes aconteceu isso? Lógico E eu tenho que segurar essa onda Porque eu preciso desse cara Pra domingo Ele precisa decidir o jogo pra mim Porque não é eu que decido o jogo O treinador é 25%, 30% Olha lá Olha lá O resto é jogador Que decide o jogo Então eu tenho que deixar ele bem preparado Tecnicamente Fisicamente e mentalmente Pra jogar futebol Porque hoje a parte mental decide muito Porque é uma pressão terrível É pressão no estado É pressão nas redes sociais É pressão em tudo quanto é lugar Então o cara tem que estar mentalmente E quem é o cara É o treinador Que consegue fazer essa gestão de jogadores Então é a parte principal Da gestão de jogadores Você acha que por exemplo Na Europa A gente acompanhando Porque agora Transmite aqui a Copa dos Campeões A Liga está lá E você acha que lá é mais fácil Por ter tanto dinheiro Por ter mais estrutura O cara pode escolher Porque é praticamente uma seleção Claro Que o cara tem na mão Isso aí é do técnico brasileiro Ele que tem esse problema Não então Você tem um ou outro medalhão Que ganha muito O outro quer dar barra Ele tem muita facilidade Claro na parte econômica Ele tem muita facilidade Porque lá Ele escolhe um esquema de jogo Que é o contrário Aqui no Brasil Eu posso esquema de jogo com o Libra Ele vai lá falar pro presidente do clube Eu quero contratar o melhor Libra do mundo O cara vai lá e traz o maior Libra do mundo Aqui no Brasil Você quer um Libra e traz um outro cara Tudo o contrário Agora uma facilidade Que eu acho que o europeu tem Chama-se educação Você com o cara mais esclarecido Um jogador mais esclarecido É melhor pra entender o jogo É melhor pra entender a situação O europeu Ele vem de nascença assim Tome melhor que os nossos Ele toma leite de vaca holandesa Um chocolate suíço Chocolate suíço E o cara come varinha com arroz Varinha com pimenta Não é brincadeira A dificuldade do brasileiro Do técnico brasileiro Do jogador brasileiro Pra chegar a algum lugar É muito difícil Porque tem dificuldade grande Por que que na Europa Eles treinam uma vez e aqui duas Por que que aqui no Mudo Faz igual os caras E o jogador vai direto pro estádio Não tem que concentrar Sabe por quê? Vai, vamos Porque no Brasil Eles Eles eram aqui no Brasil Os europeus E vieram buscar A nossa técnica Charles Miller Que nós tínhamos A nossa técnica Eles tinham o que? A força, né? Do europeu A disciplina Da estratégia Levaram a nossa técnica embora E deixaram a parte física Pra nós aqui E nós entramos nessa pilha Nós pegamos toda a parte física deles E deixamos embora Com a nossa parte técnica Né? Então aqui o cara Se você Tem uma semana cheia Que a gente fala Semana cheia que é? Não tem meio do dia de semana Não tem jogo Você pode treinar Né? Se você não treinar dois períodos A imprensa Vai cobrar Porra, como é que pode? O jogador ganha um pra caramba Porra, não querem nada Na Europa O cara treina Eu vou te contar O Barcelona, por exemplo Porque eu fiquei lá Todo esse tempo Vendo o Barcelona treinar O cara chega às 11 horas da manhã No Barcelona Né? Treina Até meio dia e meio Pega o carrinho dele Vai embora Só aparece no outro dia Não tem esse papo É, então Dia de jogo Não tem concentração O Neymar chegava com a Ferrari dele no estádio No campo Lá lotado Jogava e ia embora pra casa dele É um negócio profissional Aqui Aqui é o contrário Aqui se você não treinar dois dias No mesmo dia Dois, duas vezes por dia Os caras vão te criticar Mas vem cá Mas vamos lá Vamos lá Eu vejo isso no futebol europeu Tipo esse tipo de treino Certo? O jogador vai lá Treina uma hora e meia e tal Vai pra casa Outra coisa Lá eu vejo o jogador Jogar todos os jogos Aqui essa coisa de Ah, temos que poupar pra Libertadores Não, tem alguns tipos Lá não tem isso Não, tem alguns tipos É porque o calendário aqui É meio confuso Mas lá não tem isso O Messi joga o espanhol A Copa do Reino Ah, tá bom Mas sabe quanto que ele joga o Messi? 60 jogos Sabe quanto joga o brasileiro? Oitenta e cinco jogos Sim Carioca, não dá pra comparar O jogador brasileiro E outra Mas joga o 85 E mais uma coisinha Só uma coisa só A logística O cara joga aqui Vai jogar em Porto Alegre Depois vai jogar em Pernambuco É uma loucura Aí você chega no aeroporto O avião atrasa Você dorme no chão Então, meu É isso aí Então o que acontece? É totalmente diferente A estrutura É continental, né? Os países na Europa É meia hora O problema é Libertadores Jogar lá na Bolívia E não é fácil Na Bolívia Em Venezuela Você não tem voo Você tem que fretar voo Entendeu? Aí é perigoso Fretar voo, né? Já que você é comentarista Desculpa te colocar Esse lado comentarista Tudo bem? Amigos Você tem que agora Você tem seus amigos São os técnicos, né? Filipão e Tite Teve uma treta lá do Filipão Que ele falou Ficou ressentido Até com o irmão do Tite Que escreveu no livro, né? O que você acha? De quem você está do lado? O Filipão ou do Tite? Ah, não sou do lado de ninguém Ah, Filipão, vai Eu não sou do lado de ninguém Cada um, cada um Eu, por exemplo Eu com o Filipão Não tive assim tanta convivência Mas tive quando eu trabalhei no Sul Que eu trabalhei três anos Em Porto Alegre Com o Tite eu estou tendo convivência Porque ele veio pra São Paulo A gente jogava contra Mas fizemos um comercial junto Inclusive E eu troco mensagem com ele até hoje Né? Ele é um cara muito aberto Pra essas coisas Ou seja Isso eu acho legal dele Porque ele tem às vezes Dúvida com alguém Pô, a município que você acha Que você é um jogador Que você já treinou Isso é bacana Isso é bacana Não, mas é conselho Mas é saber uma informação Porque de repente O cara é um bom jogador Mas é uma mala Fora pro grupo Porque isso não é Hoje não pode vir Só o bom jogador Tem que vir um pacote Quando você vai contratar o cara Você telefona Pra todos os técnicos Que ele trabalhou Fala E aí, meu Como é que é o cara? Muricy, joga bem Tudo mais Mas mal é uma mala Não dá pra levar Ele vai te complicar O seu time Ele não gosta de treinar Gosta da noite Entendeu? Informações Então eu tenho essa facilidade Com o Tite De trocar ideias Com ele, sabe? De qual jogador Dando parabéns pra ele Como eu falei Depois desses dois jogos E com o Filipão Eu tive muito Outra convivência Entendeu? Mas cada um tem Seu ponto de vista Cada um defende a sua Não dá pra falar Quem tá certo ou não Muricy Tá certo A gente não pode deixar De falar do jogo de ontem O Corinthians se consagrou Campeão paulista Em cima do seu Se consagrou Palmeiras Eu queria saber Se sobrou trabalho Pro Corinthians E o Palmeiras Ficou só na resenha Eu acho que Veja bem, meu O Corinthians Ele vem com Esse acho que é Um dos poucos clubes brasileiros Que tem uma ideia De futebol Ele tem uma filosofia De futebol Que não importa o técnico Então já tiveram lá O mano O Tite E agora esse rapaz O Carrilho Só que ele vem junto Com esse pessoal Já há uns 10 anos No Corinthians Então eles tem uma maneira De jogar E a torcida comprou Essa ideia também Que eu acho que é o correto Primeiro Isso nenhum time brasileiro faz Como por exemplo O Barcelona tem um estilo de jogo Nenhum técnico chega lá E muda Não pode mudar Isso não pode mudar Já jogam há 20 anos De uma maneira Agora só que nós vamos No mercado Contratar um treinador Pra exercer aquele tipo de jogo Aqui no Brasil é o contrário Se contrata com qualquer treinador O cara vai e muda Totalmente o estilo de jogo É o Botafogo lá O Valentim Em cima do Jair Por isso que você vai ser Presidente do São Paulo Pra estabelecer Por isso O Corinthians ganhou esse jogo Na sexta-feira A torcida ganhou esse jogo No psicológico O Corinthians ganhou porque foi roubado O Corinthians ganhou porque foi roubado Não, não O Corinthians ganhou porque foi roubado Melteram a mão na bola Meteram a mão O cara botou a mão O zagueiro Foi pênalti ali Não, não foi pênalti Não, não foi pênalti Não, não foi pênalti Tirou a bola com a bola Não foi roubada Eu te digo uma coisa, o senhor falou... Mas você na televisão, aí você vê que não foi. Mas na hora, o juiz não tem essa tecnologia que ele tem, né? Não, roubado. Mas ele pode voltar atrás? Pode voltar atrás. Foi ridículo, o cara não tem... Ridículo, uma vergonha. Não, o cara... Não, o cara é calar. Foi na bola. Foi na dúvida. Foi pênalti, foi pênalti. Roubado. Eu sou só pariu. Mas apanhou de Everson, gente. Na televisão dá pra ver, mas na hora, na hora, assim... Ele voltou. É difícil. Ele voltou atrás, gente. Ele tem o quarto árbitro, gente. É, mas nem no quarto árbitro ele confiou. Eu queria saber... O senhor falou tão bem do Corinthians, tal... Mas uma coisa é certa, né? O Palmeiras que tem o dinheiro. É. Mas não adiantou nada, né? Não, mas o Palmeiras tá se organizando. É um mérito do Palmeiras. Não, o melhor time. O Palmeiras é o melhor elenco. Dinheiro não ganha dinheiro. O time ainda não é o melhor time. Porque o melhor time é o que ganha. Agora, eles estão fazendo... Não, não é? É a longo prazo. Eles estão fazendo um plantel... Projeto. Um plantel, um projeto pra ganhar tudo. Ah, mas ganharam o brasileiro recentemente. Pra ganhar tudo. Projeto Parmalat. E vai ser difícil ir para o Palmeiras. O problema é mundial, né? Porque a parte econômica, eles vão dominar. E eles estão contratando os melhores mesmo. Só que pra você fazer um time... Igual agora, trouxeram um novo treinador, que tá há pouco tempo. Trouxeram alguns jogadores. Demora um pouquinho pra fazer esse time. Agora, o dia que der a liga de um time... Eu acho que... Vai ser difícil ganhar o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tem a parte econômica muito melhor que todos no Brasil. E o estádio agora, né? Tem o estádio, que tá todo dia cheio. Então, o Palmeiras tá muito bem organizado. Então, tá se organizando. E um time bem organizado, aí é difícil de ganhar dele, cara. E o senhor podia ir pra lá, porque combina muito. Mas e o apito amigo? O apito amigo, pelo amor de Deus. O Corinthians sempre tem esse apito amigo. O cara enfiou a mão na bola no final lá. O zagueiro tava com a mão... Meteu a mãozinha lá. Vocês querem o lencinho? Tirou com a mão. O Henrique. O Henrique tirou a bola com a mão, não tirou? Tirou. Tem uma pergunta. Eu acho que vacilou. Ali, o carequinha... Deve aparecer pro juiz e falar... O carequinha não viu. A hora que eu tinha que ver, ele não viu. Ele falou, ó, o cara enfiou a mão na bola lá também. Ah, mas é paulista. Ninguém tá nem aí também. O senhor fez uma análise assim. Os caras... Esse negócio que o Paulo disse não vale nada, vale sim. Não, vale, mas... Espera aqui, rapidinho. Só uma manifestação, desculpa. Faça uma manifestação. Desculpa rapidamente, Rogério. Não, porque assim... Duas coisas importantes de colocar. Tem que parabenizar a torcida do Corinthians, porque o que eles fizeram na sexta-feira é surreal. Muito legal, muito legal. Tem que parabenizar nada. Tem que parabenizar o juiz. Que roubou o Palmeiras. Ah, o apito amigo, pelo amor de Deus. Não, não, tem que parabenizar o juiz, o apito amigo. A verdade tem que ser dita. Espera aí, Milho, calma. A torcida do Corinthians fez a final ser a melhor final dos últimos tempos, né? Foi demais. O clima, a vontade de assistir o jogo, estimulou, né? Até a torcida do Palmeiras no sábado lotou também. Foi lindo, tem abençoado. Foi lindo pra caramba. Agora vem cá. Por que você nunca treinou o Corinthians? Então, eu já fui convidado três vezes. Vamos lá. Principalmente pelo André. Porque o André era parceiro nosso, André Chance. Mas acontece que toda vez que ele me convidava, eu tava empregado. E eu tenho por norma... Você treinaria o Corinthians? Eu tenho por norma de não quebrar meu contrato. Então, é... Não combina. Toda vez que eu saía, por exemplo, com ele, a gente saía assim, pra tomar um chope, um vinho, com ele. Eu trabalhando em outro clube, eu falei, ah, não dá, Andrés. Pô, você é meu parceiro, tudo. Mas, pô, eu tenho um contrato com outro clube, então não tenho condições. Mas você iria treinar o Corinthians? Não sei, dependência do momento, né? O São Paulo, esse amor que o São Paulo tem por você. Isso pesa? Meu, é porque... Ele é profissional. Deixa eu falar. É que eu cheguei lá com nove anos de idade, cara. Minha criação foi lá, tudo foi lá. Fui campeão lá, tive oportunidade como jogador. Agora, eu sou profissional de futebol, cara. Eu trabalhei em muitos clubes do Brasil e fora também, então eu sou um profissional. Cara, olha só. Você é ele mesmo? Seu pai é palmeiras. Muricia, olha só. Eu fui recentemente assistir um jogo do São Paulo, pelo Paulista. O time fez o gol, começaram a gritar teu nome, cara. É. Como é que pode? Eles têm um carinho, é incrível. Isso, começaram a gritar teu nome. Eles têm um carinho incrível. Como é que pode? Você não estava no estádio, você vira um cara tipo... É, eu tenho a maior vontade de ir no Murumbi ver jogo, mas não posso ir, cara. Porque... Estava o Caio lá no Rio. Não, porque fica ruim pro treinador, né, cara. Começa a gritar meu nome, tem um treinador lá, então eu nem vou. Tenho a maior vontade de ir no Murumbi. Nunca mais voltei lá, né, cara. Qual a análise que o senhor faz do São Paulo, essa crise que está passando? É política? É política. Ou seja, eles estão brigados ao presidente com o vice-presidente, sabe? Tem muita coisa e isso acaba respingando lá no CT, cara. Então, tá... Mas o Léo agarrou, ele agarrou o Rogério Senna lá pra ser eleito, né? É, vamos lá. Vou deixar técnico, o cara foi lá, fez campanha. É, mas aí é o seguinte, você aceita ou não, né, cara? É. Entendeu? Aí o Rogério aceitou porque achava que dava tudo certo, mas... A gente, às vezes, erra, né? Muito bem. Acontece. Eu vou tocar mais um break, pode ser ou não? Olha, lembrando o espetáculo. Olha, muitas perguntas... Sim, sábado. O espetáculo, lógico, o Teatro Opus. Talk Show. É o Talk Show. Vamos ver se o... Ó, o Teatro Maravilhoso, Emílio, posso... Eu garantir, estive lá. Vamos. Lindo, novinho, dentro de um shopping, é um tesão. Muito bem. Dia 14 de abril, às 9 da noite, no Teatro Opus, do Shopping Vila-Lobos, presença do Muricy, do Denilson Show e do Guilherme Alf, vão estar fazendo o espetáculo. Aqui é trabalho e muita resenha. Dia 14... Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Jovem Pan. Muito bem, queridos. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Muricy Ramalho está aqui. O nosso grande técnico, o Denilson. Bom, ele vai estar se apresentando com o Muricy no espetáculo e o Guilherme Alf. Aí você me fala, mas o quê? É um espetáculo? É um talk show esportivo. Aqui é trabalho e muita resenha. Dia 14 de abril, você pode ver no Teatro Opus, do Shopping Vila-Lobos, às 9 da noite, em São Paulo. No dia 5 de maio, em Porto Alegre, no Teatro do SESI. E no dia 6 de maio, às 7 da noite, em Curitiba, no Ópera de Arame. Vocês têm perguntas? Tem uma pergunta. Ô, Muricy, o senhor já esteve lá estudando na Europa, né? A pergunta que eu faço é por que que nenhum técnico deu muito certo lá na Europa? Brasileiro? É, técnico brasileiro não deu muito certo pra lá. Filipão foi no Chelsea. É, deram poucos. O Filipão que deu um pouco certo, deu em Portugal, né? Trabalhou em Portugal. No Chelsea. No Chelsea, mais ou menos. Acho que problema da língua. Teve muito problema na língua também. Eu acho que essa é uma dificuldade grande que nós temos. O idioma. O idioma realmente complica muito. E também, claro, eles preferem treinador tipo argentino, porque a língua, apesar que a língua é espanhola, mas lá se usa muito, porque tem muitos jogadores argentinos, tem muito trabalho na Espanha, pode falar bem. Então, eu acho que a língua é o principal. É o maior complicador. Eu acho que é o complicador. Não é também a metodologia, que o senhor falou assim, que aqui tem que treinar muito, sei o que lá. Lá, lá, eles vão lá só meio dia, treinam duas horas, beijo. É que o brasileiro, por exemplo... Porque o técnico do Brasil é meio pai do cara. É isso aí. E é um erro nosso. O Vanderlei, do Xembu, esteve no Real Madrid e quis implantar isso. Ou seja, treinamento... A paternidade. Não, não. Papai Joel. Papai Joel. Trabalhar em dois períodos, ele quis implantar, nutricionista, ele quis implantar. Isso o Lars não aceita, entendeu? Pode sim, não pode sim. Não, cada um tem que cuidar da sua vida. Eu acho legal isso. O cara é profissional. Ele é pago praquilo, ele tem que ser cobrado daquilo. A gente aqui no Brasil, a gente abraça demais, jogador. É se meter na vida do cara demais, né? Também aí o treinador, o treinador vai pra um lado que tem o lado profissional, aí o dirigente vai lá e abraça o cara. Esse é o problema, cara, entendeu? Então não tem, aqui não tem que se cobrar o cara como profissional. Ele é pago pra isso e tem que responder por isso, entendeu? A gente abraça demais, às vezes, o jogador. O melhor jogador do mundo é o Cristiano Ronaldo ainda hoje? Ainda é. Que golaço, hein? Eu acho que tá ainda nesse nível, assim, é Cristiano, aí vem Messi e Neymar. O Cristiano Ronaldo vai ganhar de novo. Deve ganhar agora com esse gol que ele fez aí, porque ele tá jogando, né, meu? Tem a Copa do Mundo agora, que vai fazer a diferença na Copa do Mundo, né? O Muricy... Mas Portugal, um mandorinha não faz verão, né, velho? É, mas faz o jogo, cara. Um cara, mas em Portugal não vai. Pode escrever, eu já tenho informação, o Brasil, pode escrever. O Brasil vai trazer o caneco. Não! Pode escrever. Fala isso desde a Alemanha, Emílio. Desde 2006, você falou. Não, não, a Alemanha, ele falou que a Alemanha ia ser campeã. Alemanha, eu disse aqui que a Alemanha iria ser campeã. Não, mas em 2014, eu falei, a Alemanha, você pode pegar a fita. Ele falou que ia ganhar de sete anos. Ele falou que ia ganhar de sete anos. Em 2010, você falou, o Brasil vai trazer o caneco. Não, não, não. Pode trazer, pode pegar a fita. Eu falei, a Alemanha, a Alemanha vai ser campeã. Por que a gente não trouxe o caneco em 2010? A gente tinha um time legal. Deixa eu falar pra você, Muricy. Tá tudo já acertado. Tudo certo, já? Já tá tudo certo. O Brasil vai trazer o caneco. Que beleza. Vai ser um momento de alegria desse país. Pelo menos. Vai comemorar. Pelo menos um pouco de alegria. Peraí. Sábado, por mim, já abro mão da Copa. Vai vir o caneco. Vai vir? Vai vir. Então tá beleza. Já tá tudo fechado. Já tá tudo certo, né? Tudo acertadinho. Ah, então tá beleza. Sábado, pra mim, eu já ganhei a Copa, viu, Muricy? Eu posso falar por mim. Eu tô falando comigo. Sábado, pra mim, a gente já ganha a Copa. Eu posso fazer uma pergunta? Vendo o bar, mandando de Uber. Pode fazer a pergunta. Muricy, eu queria fazer uma pergunta sobre o lado negro do futebol. Da força. Que pouco se fala e que é muito real. A maioria dos meninos querem ser jogadores de futebol, mas a gente sabe que não basta só jogar bem, ter a bola no pé. Eu queria saber o que acontece atrás desse mercado, que hoje existe uma indústria de empresários, que poucos são os moleques que chegam, e os que chegam são por interesses escuros. Bom, primeiro que eu acho, claro, que existe esse mercado, e você tem razão, mas pra chegar, você não pode só ter um empresário. Você tem que ter talento. Não tem como você não ter. Porque, por mais que você esteja influência, de você alguém lá dentro, de ter um empresário que é seu amigo, pode pôr o garoto lá no time, ele vai ter que jogar uma hora. Ele vai ter que mostrar o talento, ser empresário com empresário. Agora, com certeza, faz muita diferença o empresário. E eu acho que isso não é legal. Em alguns clubes tem dificuldade. É, tem muita dificuldade o garoto, às vezes, de chegar, de ter a proximidade de um time. Eu, por exemplo, as pessoas pedem muito pra mim. É um time que eu posso indicar sempre em São Paulo, que eu tenho um pouco de facilidade, não tenho interesse nenhum. Você foi do Pequeninos do Jockey, né? Não, eu não passei. Lógico, você era do Pequeninos do Jockey. Era o Fraudinha lá. Era o Fraudinha do Copa Ouro. 1975. Era do Pequeninos do Jockey. Era magrinho, pesava 65 quilos. Agora, com 68. Pequeninos do Jockey, Muricy Ramalho. 69 isso aí. 69. 1969, meu Deus. Meu Deus. No pique. Que ele é de uma pequena filação. Meu Deus. Grande Muricy Ramalho. Grande Muricy Ramalho. Um nome. Ele, Paulo, Cato. Tomamos muitos vinhos juntos. Um trabalho belíssimo. Mas eu queria saber se faltam trabalhos como pequeninos que colocam os moleques na VAR, os molequezão, o Jockey. É que na VAR não tem mais campo, né? Então, depende desse tipo de trabalho. E o Pequeninos do Jockey foi muito importante. Porque revelou muitos jogadores. Eles têm a coisa de levar os jogadores pra Europa, pra ter oportunidade, né? Então, faltam muitos pequeninos do Jockey no Brasil. Acho que tinha que ter mais incentivo, né? Mas chega um momento que um cara só como Guimarães não aguenta, né? Tem que ter gente que ajude ele, né? Ó, aqui, ó. Os ouvintes. A voz do povo, ó. Informações. O ouvinte, o San Roteirista, ele fala o seguinte, que a gente tava falando dos feitos de Muricy Ramalho. E aí ele se lembra bem, ele fala, e o Breno? Muricy fez o Breno com 17 anos ser um bareze. Ganhava na força e na técnica. Ia pro ataque, driblava, fazia gol. Saiu da asa do papo e Muricy. Ficou doido e incendiou a casa na Alemanha. Perdeu a mão. Não é? A molecada. Foi verdade, realmente é. Eu acho que ele faltou um pouco de pessoas do lado dele pra orientá-lo, porque ele foi muito rápido o processo dele. Ele começou a treinar há algum tempo, aí veio o profissional fazer um treino. Eu achei ele muito bom jogador com 17 anos. Eu não tenho medo de lançar o jogador. Pus pra jogar e deslanchou. Ele, de seis meses pra outro, ele ganhava 800 reais e foi vendido por 19 milhões de dólares pra Alemanha. Subiu na cabeça. Aí teria que ter gente do lado dele, principalmente a família, pra orientá-lo. Eu acho que aí faltou muito isso, a família do lado do cara. Então ele foi, jogaram ele na Alemanha, um lugar frio, um lugar difícil, língua complicada. O cara realmente não foi bem. Mas, por exemplo, você não acha que nós temos essa característica, mesmo jogador profissional? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Estava eu com o Neymar? O Ney. Estava eu com o Ney. O Ney. O Neyzinho. Neymar pai. Gil Cebola, um abraço. E ele tava falando o seguinte, porque o Neymar, ele saiu do Brasil, você trabalhou com o Neymar, ele foi jogar no Barcelona e agora ele tá em Paris. A mudança dele da Espanha pra França já foi um... Porque lá tudo é diferente. Você saído, esse lado latino nosso, a gente tem isso. Por exemplo, você pode pegar a seleção brasileira com o Tite. O Tite, eu acho que conversou mais com o jogador. Ele sacou aquilo que você tava falando, né? Gestão. A gestão do cara. Eu acho que, pro nosso espírito, eu acho que isso funciona mais. Você não é pelo jeito que a gente é. O latino, em geral. Eu também acho. Por isso que na época, né? Bom, eu sempre, na época que o pai do Neymar, ainda quando era jogador de Santos, me perguntava, porque eu tinha... Você treinou o pai dele? Não, não. Não, nem nada. Eu me perguntava porque... Treinou ele. A dúvida, qual que era o time, é o Madrid ou o Barcelona? Porque a proposta do Real Madrid era muito maior que a de Barcelona. Era muito grande na época. E eu disse que não. Eu acho que deveria ser o Barcelona, pelo tipo de jogo do Barcelona, porque lá os brasileiros realmente foram muito bem lá. Ronaldo, Romário, vários jogadores. Ronaldo. E também, nessa mudança também para Paris, foi diferente, né? Mas aí eu não vejo muita questão de lugar, ou seja, de língua. Eu vejo questão de time, porque no Barcelona, ele ia ter muito mais chances de ser campeão toda hora da Champions e ia ser muito mais fácil para ele ser o melhor do mundo. Porque o projeto do Neymar era para ser o melhor do mundo. E ele está no caminho e vai ser o melhor do mundo. Isso aí é feito, ele foi feito desde os 15 anos de idade. É um projeto que eles têm e eles levam muito a sério esse projeto. Ele tem todo um pessoal por trás dele muito forte. Tem fisiologista, ele tem preparador físico dele. Então ele tem que sair da França? Ele tem uma equipe. Não, não tem que sair da França. Só que eu, na época, se me fosse perguntado para mim, eu queria que ele ficasse no Barcelona, porque lá o Barcelona é um time que ganha muito. E para ser o melhor do mundo, o seu time tem que conquistar. Tem que ter notoriedade. O Paris Saint-Germain é um time grande na Europa, mas ainda não tem a camisa para ganhar ainda. É um time que vai sofrer para ganhar um time. Ah, mas se ele ganha, aí ele entra no outro... Mas o time não joga para ele. O Paris Saint-Germain é uma espécie de Palmeiras... Que Palmeiras? É uma espécie de Palmeiras da Europa. Sempre perde. Palmeiras é o Real Madrid. É rico, mas não tem. É uma coisa em comum. Não tem dinheiro. A maior rivalidade que o Brasil tem é a Argentina. No caso, você, como técnico tricolor, qual era o maior rival do São Paulo? Era o Corinthians? Você gostava de ganhar mais o Corinthians ou o Palmeiras? Real mesmo? A gente gostava... É porque tem época que era o Palmeiras, tem época que era o Corinthians. Porque vai mudando, né? Porque de acordo com o que chega nas finais, às vezes você joga mais com o Corinthians, que chegava mais, com o Palmeiras, né? Então não tem, assim, uma preferência. É da hora. É da hora da competição, no momento, alguma década também, porque era muito São Paulo e Corinthians, depois era São Paulo e Palmeiras. Então não tem, assim... Agora, ganhar um clássico é a coisa mais importante. Nossa Senhora, a cervejinha desce gelada. Maravilha. Riozinho desce melhor, né? Nossa, qualquer coisa. Vim de 30 contas vale de 200, né? Meu Deus do céu, eu não ia em nenhum lugar, mas eu gostaria de ficar na minha avalanca, a minha cachorra, tomar uma bovinha. Meu, que coisa linda. Gênero. E vendo os programas, né? Claro, e vendo os que ela cornetava. E que é o mais mala, hein, Maurício? Galera, se tinha ganho já, pode cornetar à vontade. Quem você acha o mais mala do jornalismo esportivo? Mais mala? Tirando o Milton Neves, que é o mais. Ah, não, mas tinha os malinhas, que são os que vão lá no dia a dia. No dia a dia. E na... Sabichão, né? É, e vão na... Eu sei que você anota os nomes. Na coletiva, eu tô ligado neles. É maravilhoso. Eles fazem a pauta deles, eu faço a minha, né, meu? Maravilhoso. Eu acho que o nosso já pronto tinha. Eu lembro, eu lembro o Dilma... Aquele ali vai tomar uma porradinha, aquele parceiro vai tomar uma porrada. Eu lembro o Dilma, como que o São Paulo vai entrar hoje. Bem certinho o negócio. De camisa e meio. Aí o Juca já, o... Maravilhoso. O Juca, meu parceiro, Nariz, dá uma olhada lá como é que tá a parada lá, depois pra passar as coisas pra mim, né? Ele já chegava, já... Aí passava o almoço, e aquele vai te bater, e aquele não. Falei, estão sempre os mesmos. Então, tá tudo assim. A reação do Dung em 2010, lembra? Aquele... Cagão, chamou. Cagão. O Chine Xingu. O Careca lá, o repórter. Xingou. O cara da Globo Arrodo. Não, isso eu não fazia. Eu dava a minha resposta dura, porque eu sou assim, eu respeito o seu pensamento, sou muito democrático, eu não sou esse cara que... Como é que o São Paulo vai entrar em campo? Ele lembrou uma boa. Como é que o São Paulo vai entrar em campo? Você de meião, de short camiseta? É, eu sei disso. De chorar, velho. Maravilhoso. Tem uma puta chata, né? O que vai jogar hoje? Calção, velho. É, incrível. Tem várias. Isso aí acontece, é sempre as mesmas, cara. É porque eles têm a mania de falar assim, é malteca sempre a responder mesmo. Você pergunta sempre a mesma, cara? Não dá porra nenhuma, sempre a mesma conversinha, cara. É só pra se divertir um pouco também, né? Isso aí é meio pensado, né? Descontrair, né? No dia do show, tem uma coletiva que as pessoas fazem pergunta pra ele. Ah, muito bom. Nossa, é o meu sonho. E fala assim, tem que ter coragem de fazer pergunta. Fala essas coisas. Eu já preparo os caras, fala moçada, pode perguntar, mas vai segurar a porrada. Olha esses coices lá no teatro. Olha, olha. Maravilhoso. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Fora do negócio, tem os negócios, tem as embaixadinhas do Denilson, que a gente sobe os caras no palco. Tem uma parada que o cara tem que me convencer, o jogador. A gente escolhe dois caras lá, falar assim o seguinte, você tem que me convencer, eu sou o técnico, pra sair pra noite. Aí convencer, eu fui todo mundo aí, pra sair pra noite. O jogador é meu. Tem que ver isso aí. Aí o cara tem que contar a história pra mim, pra sair pra noite. Fica bem sentado, Xavé. Não dá nem moral pro cara, nem olha pro cara. Vai falando da ele. Não, mas como foi o jogador assim, logicamente, o Neymar, que você já fez uma concessão que valeu a pena pra você. Você ficou com dó do cara, falou, bicho, ele tá apaixonado, vai perder a mulher. Um jogador que você... Ah, isso eu já fiz. Mas é difícil tá falando agora, porque jogador não tá mais com a mulher, entendeu? Mas é, já fiz. Hoje se fiz. O cara chegar no BCA, falando nesse porra, esse jogo aí, eu preciso não jogar, porque eu tô com um problema sério, eu moro lá não sei aonde, não vai dar tempo de chegar. Falei, tá bom, moleque, vai embora. Mas aí é o seguinte, né? Segunda-feira eu vou te cobrar, hein, cara? Entendeu? Aí, mas é o cara que dava sempre a resposta, porque quando eu era parceiro... Aí você já dava aquele migué, tipo, ele apareceu com uma contratura muscular. É, sempre a contratura, né, meu? Sempre, sempre. Tá tudo certo. O trecheado, o aquecimento, sentiu uma contratura. Sentiu, tava dizendo a escada ali, a escada mais... Mas você sentiu uma contratura. Aproveitar o espetáculo... Agora, assim, eu não quero dizer o jogador, mas eu quero ser testemunha. Desculpa, Rogério. Não, tô não. Não precisa fazer piadinha interna, não, tá, irmão? Ó, pegou mal. Nossa, carioca. Fala na cara, sou igual a Muricy. Nossa, carioca. Se quiser falar na cara, pega a pilha, tá bom, vai, não. O Carioca Show. O que foi? Não aconteceu nada. O Carioca Show, fala nada. Não aconteceu nada, Carioca Show. Beleza, Carioca. Beleza, você arruma a transição do mundo, velho. Porra, o que você tá arrumando? Isso aqui é programa de humor, Carioca. Você não aguenta, velho. É outro e outra rolha de... Isso aqui é um programa de humor, irmão. Você não aguenta, velho. É, não aguenta. A gente solta as vinhentinhas, e só ele pode soltar as vinhentas. É um programa de humor, velho. Você tá cansado de fazer programa de humor, velho. Não tô cansado, né? Vinhetinha, sabe? É, vinhetinha sim, cara. Eu ouvi o pânico aqui, irmão. É, e eu tô 20 anos ouvindo e o pânico é isso, velho. Fala aí. Que pânico é isso, o quê? É, eu sou 20 anos também, cara. O que aconteceu? É que ele não aguenta nada, velho. É vinhetinha. Não aguenta piadinha. Fala aí, meu. Já esqueci a pergunta. Vai, faz a pergunta. Não, faz aí. O que é isso? Bom, vamos falar. Eu queria falar do show, porque o Denilson não está presente, mas você treinou o Denilson, né? E hoje tá trabalhando com ele. O que é mais difícil? Ele hoje no teatro, falando as asneiras dele, ou ele como jogador na época? Não, ele como jogador era, pô, um cara que saiu lá de Diadema, pegava dois, três anos pra chegar no Murumbi. Eu conheci o Denilson com 12 anos, né? Então, depois jogou comigo no profissional, então eu conheço ele muito bem. Ele teve todos os métodos, chegou porque... Tem alguma história que conta o Denilson? Agora, não, não tem assim muita história, né? Mas ele é... Morcegão. É, o Morcegão. Morcegão. Ele sempre foi muito alegre. De Diadema, Magalhães. O que ele é hoje também era como jogador também. Ele sempre tava gozando. Tanto é que o futebol dele... Mas você não dava liberdade, imagina. Não, comigo assim não. Até hoje também. Fica na dele. Fala, meu, dá um tempo aí. Você vai ver no teatro, você vai ver que não é um negócio de pega também. Mas surpreende muito até o Denilson, porque ele conta várias histórias. Isso foi um pedido também do Muricy, que eles contassem um outro lado, assim, não só da resenha. E o Denilson conta muito isso, o outro lado que ele passou pra chegar lá. E a conexão que os dois têm, isso foi uma coisa que os dois sempre pediram, assim, quando a gente tava montando espetáculo, que eles não queriam fazer só a gracinha. Tinha a hora da brincadeira, que era legal, mas eles queriam passar uma mensagem. Tudo que eles aprenderam no futebol, tudo que eles passaram, o que tem a vontade de transformar? É isso, o que tem... É claro, porque fica muito assim esse negócio, o cara vê o glamour ali, né? Mas por trás disso tem um monte de coisa, né? Claro que a gente gosta, eu sou um cara que, fora do trabalho meu, pô, sou um cara que conversa de igual pra igual, sou divertido, mas tem um lado sério do negócio, né, cara? O sofrimento que ele teve pra chegar, no que ele chegou, entendeu? Abrir mão de muitas coisas, abrir mão da juventude, abrir mão da família, como abrir. Então, é... Tem um momento do teatro também que a gente conta uma coisa séria também, né? E vocês pretendem fazer esse show no Brasil inteiro? Sim, a ideia é essa. A ideia é fazer o... A gente faz... Deve ser muito divertido, né? Deve ser muito... É, nós fizemos aqui em São Paulo já, né? Fizemos aqui em São Paulo no passado, foi legal. E agora a gente vai, acho que, pro Brasil todo. É um negócio divertido, é uma história que as pessoas têm que conhecer, tem coisas no bastidores, o Denis vai contar coisas do Mundial, que ele ganhou no Mundial. O que ele perdeu. Coisa muito legal, o que ele perdeu também. Muitas coisas que você não pode no dia a dia que tá contando, entendeu? Vai contar que é de vestiário, é coisa legal. Festas com o Ronaldinho. Vai pra Porto Alegre agora, por exemplo. É isso aí, vai ter isso aí também. Vai ter festas com o Ronaldinho, na Barra da Tijuca. Vai ter coisa aí, cara. Não de Gaúcho, gente, querido. Ó, festa com o Beckham. O Beckham também. Maravilha. É legal a gente vai pra Porto Alegre, por exemplo, e ver o carinho que o torcedor do Inter tem pelo Muricy, que treinou lá. E o carinho do torcedor do Grêmio, que gosta muito do Muricy, do Denilson, porque ele zoa muito o Renata Fan. Então, cada cidade tem uma particularidade legal. Assim, Nordeste também a gente vai no segundo semestre, BH, enfim. A ideia é pro segundo semestre a gente rodar o Brasil. É, porque é difícil no futebol, né? Porque futebol é sempre muita zoeira e tem esse negócio aqui, tem meio uma guerra, né? Aqui no Brasil é uma guerra. Não tem o fair play. Não existe fair play no Brasil. É uma coisa assim mais pra europeu e tal. E o Muricy é um cara que tem respeito de todos os times, né? Os dois, o Denilson também. E é difícil você conseguir... É, verdade. É difícil você conseguir o respeito do torcedor. É muito difícil. É engraçado porque os dois têm essa característica, né? O Denilson, todo mundo gosta dele. É, pô, o queridão da seleção brasileira e tal. Por mais, tem jogado no São Paulo, no Palmeiras. E o professor também é querido por todo mundo. E isso é bem raro mesmo no futebol. É isso aí. Obrigado, viu, Muricy? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme.